Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Come to Brazil! Pra felicidade desse povo, pra felicidade desse povo, a gente vai se ver da gobo. Opa, bom? Como é que você tá? Espero que seja bem. Ah, você olhou pra uma da casa, né? Acontece, cara. Tá vendo aqueles 20 ali? Só na última hora veio pra cá. Então você não é o primeiro não, mano. Relaxa. Então, tá vendo esse barulho aqui, ó? Não afogos não, tá? Toma cuidado. Escutou esse barulho? Abaixa a cabeça. Não faz nenhum sinal de dois ou de três com os dedos não, senão os caras aqui ficam nervosos pra caralho. Melhor você arrumar um negócio desse aqui... Calma, eu não tô apontando pra você. Eu tô falando pra você arrumar, que os caras usam isso daqui toda hora. Ainda mais na hora que é jogo. Os caras miram passinho, isso daqui é uma loucura da peste. Então, eu vou te dar mais algumas dicas... Ô, Cleitinho, caralho! Eu falei que ia bater essa porra desse som, Cleitinho? Porra, obrigado! O quê? Você quer saber como é que está daqui? Ah, isso daí eu não sei, né? É que eu já tô aqui há três dias ligando pro Jorge, mas ele não me responde de jeito nenhum. Se eu souber que ele tá fazendo alguma coisa na minha casa e tá fudido na hora que eu voltar. Ah, tu clicou aqui pra saber a história do Mordecaiser? Ah, tu quer saber a história do Mordecaiser então? Então vambora, porra! É, Mordecaiser, né? Gigante de ferro, grande, parrudo. Meu Deus do céu, dá medo de olhar pra essa porra. Então, lá atrás, ele não era um gigante de ferro, mas lá atrás, com força. Mais lá atrás, isso, mais ou menos aí. Lá atrás, ele era um viking, mas era um viking grande, grosso assim. Se o Olaf olhasse pra ele, ele saia correndo de medo. E quando ele era um viking, meu irmão, o cara dominava tudo. O cara dominava tudo, botava dedo nos olhos dos outros. O cara tá nem aí, meu irmão. E ele dominava tudo por quê? Porque ele imaginava que na hora que ele morresse, se ele fizesse todas essas conquistas, ele iria meio que pra um lugar meio Valhalla. Aquele jogo lá do Ubisoft, então. O desejo dele é ser o personagem principal daquele jogo. Mas na hora que ele morreu, sabe pra onde ele foi? Um lugar todo branco, cheio de osso. Sem nada, e areia branca. Não sei porquê, mas eu acho que eu tô reconhecendo esse lugar, né? Meio suço. Mas beleza. Quando ele foi pra aquele lugar, tinha um monte de voz. Um monte de voz, assim. Vozes. Vozes, assim, de um lado pro outro. Um monte de vozes. E o Mordecaz começou a escutar aquelas vozes, e ele falou Cara, eu não tenho entendendo merda nenhuma o que essas bichas tá falando. Até no exato momento, onde ele aprendeu a falar as vozes. E ele falou as vozes, pras pessoas que estavam lá do outro lado, do ver as vozes. Na verdade, no mundo real. É por causa que eu só quis imar mesmo. Piadinha sem graça acontece. E ele falou com as pessoas do mundo real, pra reviver ele. Tá ligado? Se não era gay. Então os caras tiveram que reviver ele. O que que eles iam fazer? É impressionante quanto que tem gente burra. Escuta um espírito falando, me reviva. Ele revive. Mas um bicho burro pra caralho mesmo. Tem que morrer mesmo. Tanto que morreu. Porque o Mordecaz voltou boladão. Deu hit grill em todo mundo. Deu penta em menos de 5 segundos. Pegou lá... O cara deu algum jeito de pegar o corpo dos caras. E transformar na massa que ele usa lá. Pra bater no cabelo. De algum jeito ele fez isso. Não me pergunte, mas ele conseguiu fazer. Quando ele foi pra lá. Ele criou uma base gigante. Que agora é onde está localizado o Noxus. Mas antes de ser Noxus, lá era onde o Mordecaz ficava. E o Mordecaz, o cara dominava tudo. O cara dominava tudo. Já que quando ele tava vivo ele já dominava tudo. Agora que ele é um gigante de ferro que não morre. Agora que ele é dominado porra toda mesmo. Só que o cara não era só força bruta. Ele era inteligente também. Tanto que... Mano... Olha pro Timo. Você acha que o Timo, ele consegue fazer alguma coisa especial. Tipo assim, magia incrível? É, eu também não. Mas o Mordecaz acreditava. Tanto que ele pegou um... Um Timo de estimação pra ele. Veiga! Ele pegou um Yorda pra ele. E tava tudo feliz. Tava tudo de boa. Mas como na vida né. Quando tá tudo de bom. Você tem que desconfiar de alguma merda. Vai dar alguma merda em algum momento. E deu merda em algum momento. Quando ele conheceu uma linda mulher. Entendeu? Uma linda mulher. Entendeu? Com um corpo esbelto. A questão com a víbora né. Mas venenou-se com uma cobra. Botar uma cobra do lado dessa mulher. A cobra tá correndo de medo. Tá maluco? E essa mulher meio que ordenou uma rebelião contra o Mordecaizer. E conseguiu mandar o Mordecaizer de volta pro lugar onde ele tava. Mas você acha que o Mordecaizer ia voltar lá pro lugar onde ele tava e ia ficar... Que triste. Tô no meu lugar de novo. Ai que tristeza. Meu irmão, o Mordecaizer pegou todo mundo que ele matou e transformou os cara em exército de novo. Meu Deus do céu cara. Ele pegou todo mundo que ele matou e transformou no exército dele. E ele tá só esperando alguém da mole pra ele entrar rasgando todo mundo no meio, meu irmão. Compreende? Essa é a história do Mordecaizer. Mordecaizer, posso ir embora agora? Posso não? Triste né? Acontece. Tchau, tchau.